E a partir desse momento, tá caindo por um E a partir desse momento, tá caindo por um E a partir desse momento, tá caindo por um E a partir desse momento, tá caindo por um E a partir desse momento, tá caindo por um E a partir desse momento E a partir desse momento E a partir desse momento